Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo é diferente. Onde nós estamos? Na Disney! E agora vocês vão acompanhar minha trajetória de casa até aqui, vou mostrar pra vocês e vocês vão acompanhar tudo. Hoje eu tô no Epcot, vou mostrar tudo que eu fizer. Então se você gosta de vídeo da Disney, aproveita, já deixa seu like e acompanha, porque vai ser muito legal. Eu saí de casa, mas eu escondi a pulseira, né, do passe anual. Pra Rebeca não saber que eu tava indo na Disney. E também nem pus camiseta do Mickey hoje. Agora eu vou colocar a pulseira no pulso. O caminhão de bombeiro da Disney é amarelo, gente. Passei já pela segurança. E agora a gente vai colocar... Eu tenho a pulseira, né, como eu mostrei pra vocês. E a gente vai passar pra entrar no parque. São nove e meia. O parque abre às nove. 580 milhões de pessoas. Vamos ser espertos e vamos aqui nesse, que tem menos gente lá. Quanto mais na ponta, né, aí a gente vai passar ali numa bolinha que tem ali. Tem noção do tamanho da bola? Eu vou encontrar com as minhas amigas e vai ser um dia muito divertido. E tá frio, viu, gente? A Minnie ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem fila pra ver a Minnie. A gente não vai ver a Minnie agora, mas a Minnie tá ali e eu vou mostrar pra vocês. Não vou tirar foto. Ai, tá frio demais. Olha a Minnie ali. Alguém, essa família aí, se vocês for me assistindo, vocês saíram no meu vlog. Olha lá a Minnie. Tá ótimo. Bora lá. Essa atração é uma atração muito legal. Ela mostra, chama Space Ship Earth. Ela mostra a evolução do mundo. É muito, muito legal. Tem um Starbucks bem ali. Pra você que nunca viu. Nunca entrou no parque. Peraí que eu vou ver se eu acho uma camiseta pra pôr por baixo aqui, que eu tô com frio, gente. Só um pouquinho. Essa, a Sister, enfim, essa loja, ela é pequena. Vou mostrar uma outra loja maior pra vocês. Tá muito frio. Não. Eu tô com essa jaqueta e essa camiseta, mas sabe quando você precisa pôr uma blusinha por baixo? Vamos lá. Já tô dentro do parque. E aqui, vocês viram a Minnie lá. E aqui tem, acho que é a Rapunzel? Não. Eu não sei que princesa é essa, gente. Me ajudem aí nos comentários. Mário. Ó. Não sabemos. Que frio. Aí a gente vai no Ratatouille agora. Vou tentar mostrar pra vocês essa atração. Se você já me segue lá no Instagram, vocês já viram que eu mostrei Guerlain, mostrei o perfume que comprei. A gente tá no pavilhão de Paris, Ratatouille, 50 minutos. Ficaremos 50 minutos na fila. A gente tá no pavilhão de Paris, agora. Bom dia. Esse brinquedo que a gente vai, que eu vou mostrar pra vocês, ele é um 3D, então a gente coloca um óculos. É sobre o filme do Ratatouille, então a gente é o rato dentro do filme. É muito legal. Mas olha que lindo que é a estrutura. Todos os brinquedos na Disney, se você nunca teve a oportunidade de ver e não assistiu, ninguém nunca mostrando nada, sempre tem uma ambientação antes pra você chegar no brinquedo. Então eles fazem toda uma ambientação, que é pra você se sentir já dentro. E a fila vai passando mais rápido, porque sempre tem alguma coisa acontecendo. Agora a gente já tá dentro da parte do brinquedo. E olha que legal, daqui a pouco ele começa a falar. O Gusteau. Gusteau? É muito legal. A gente tá dentro do restaurante na França. A gente seremos os ratos da atração. A gente tá dentro do restaurante na França. A gente tá dentro do restaurante. A gente tá dentro do restaurante. Jesus John Macuisina! E eles fazem toda aida. A gente tá dentro do restaurante. Acabora uns c sources de barro, A gente aparece na reunião Us raised. Mas quando tá base. A gente tá dentro do restaurante no proceder. Número 3, ok Aqui nessa atração As pessoas falam francês Número 3, ó Ela falou pra gente ficar aqui, ó Um, dois, três Fiquem nas bolinhas Isso Aqui, ó, o ratinho, tá vendo? A gente senta aqui e a gente vai andando Pelo brinquedo Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Quando der, fiquem aí Somos próximos Ai, gente, é tão fofinho Esse brinquedo Vai passar a outra É a ideia do mentir É a ideia do mentir Não, por outra ideia Não, por outra ideia Não, por outra ideia Não, um momento simples Muito simples O que? Meuí, é isso É o máximo Olha eu filmando com o óleo Olha aqui, gente Que legal A gente tá dentro do restaurante Somos os ratos No chão também É tudo grandão, ó A linguiça Ó, ó Dá pra vocês verem É demais esse brinquedo E aí a gente põe o óculos 3D Pra vocês conseguirem ver melhor, ó Olha que massa Ó, o tamanho da lata É demais Aí voltamos aqui, ó Somos os ratos Ó, ó Ó, ó São as garotas É muito legal Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É Ó Ó Ó Ó A gente sai da atração e sempre tem a lojinha, né? Ó, aí você pode comprar a orelhinha, tá vendo? Olha, ó, do Ratatouille, o Ratinho, ó, o Ratinho, tem ali pra você, é um brinquedo isso daqui, ó, Little Chef, pra você ficar, moletom, aqui tem esse outro moletom, ó, pra vocês terem uma ideia de preço, R$29,99. Esse daqui, ó, R$29,99, a orelhinha, R$44,99. Aqui é um chapéu, chapéu de cozinheiro e o queijo, ali. E aqui é o monorail, estamos em Paris. Gente, falei monorail, mas não é, fui corrigida pela produção. A produção falou, esse é o Skyliner, gente, não é monorail não, tá? Com o país, viu, gente? Tá parado, aí você imagina a paura de quem tem medo de altura ficar parado ali, nesse vento, balançando, é isso? Nossa, a produção tá dando todo o toque aqui pra mim. É isso, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Vou comprar Esses panos de prato Por quê? Porque eu tenho Esse avental aqui, ó Vocês já me viram cozinhando com ele lá no Instagram? E aí eu vou comprar O pano de prato pra combinar Né? A loja da França, pra mim O pavilhão da França, acho que é um dos mais bonitos Eu vou Ih, tem a Bela e a Fera que a Rebeca gosta Tô confundindo vocês, né? Olha as coisas da Bela e a Fera Vou pagar meu pano de prato Esses Esses animators que eles falam Assim, olha que gracinha Isso dá pra gente mandar também, tá? No Personal Shopper, pra quem quiser Eu acho que custa R$29,99 Se eu não me engano, tá? O preço dele Eu vou deixar o link do Personal Shopper Inclusive, pra quem quiser fazer compras aqui Tá? Vou pagar isso aqui, peraí Ó, agora Nós estamos andando nos pavilhões Que ali, ó São todos os pavilhões do parque, né? São vários países, tá? E esse próximo país Produção é o México, né? Marrocos Marrocos, olha eu Produção tá aqui do lado Me dando uma ajuda Mas essa barraquinha não tem um país específico Ah, entendi É do Encanto, sabe? Eu acho que era aquele filme Ah, o Encanto, sei Tem o que pra comer aqui, ó? Do Brasil, acho que tá mais pra lá Não, não tem do Brasil mesmo Não tem mais? Aí tem outro festival Ah, aqui é o festival de artes O que tá acontecendo agora? O cutzinho de artes Ah, quadrinhos Que lindos Vou pegar um livrinho desse, ó A gente pega um livrinho desse E aí eu vou mostrar pra você Ah, tem todas as comidas aqui no livrinho E aqui estamos no Marrocos Você que não conhece nada do mundo Pode vir pra Epcot Center E você vai conhecer um pouquinho De cada coisa que existe no mundo Estamos no Marrocos agora E é bem temático A gente parou aqui, olha Esse é o pavilhão dos Estados Unidos, né? Eu já visualei todo o negócio aqui E aí tinha esse... O que que é esse? Chocolate preto? Pode pegar Meio amargo Chocolate ao leite E chocolate branco Né? Chocolate branco É de tomar, né? É de tomar É de tomar Não é chocolate duro É de tomar, tá? Olha, gente Personagens Filas e personagens Ai, tem vários Olha, tem um aqui Olha Quem é esse Que eu não sei É o filho do Pateta Tudo bom, lindo? Tudo bom, amor? Olha esse Quem é esse daí? Acho que não sabe nada Hein, produção? Quem é? Filho do Pateta Filho do Pateta? Aquele? E aquele outro coelho ali? Gente, deixa aqui nos comentários pra mim Porque eu não sei quem são esses personagens Estou um pouco perdida Olha lá Não quer ir lá? A gente tá vazio ali É, eu vou falar O que que é? Vem aqui Oi Gente, o Mickey Nunca vi tão perto Aqui, ó Deixa eu filmar Ah, o Mickey Chegamos na Itália, gente Vamos comer nhoque Vamos comer nhoque, gente? É aqui? Itália Enoteca Podia parar pra tomar um vinho, né, meu povo? Olha que lindo Aqui vende um álcool, viu, gente? Eu queria gravar, mas aí tem que dar um Vende um álcool Olha só, tem uma pizzaria lá no fundo Ó Gente, vai pra cá, não? Não, eu tô aqui Tá bagunçado, né, gente, o vlog? Mas tá tudo certo Mas a gente tá bagunçado Tá, nós estamos bagunçados Onde que é o nhoque? Era no nhoque O belo cristal? Aqui é uma loja que eu sei Peraí O quê? Tá passando o moço Olha lá ele Não sei o que é, mãe Não sei o que é também Mas vamos gravar pro vlog Vamos gravar pro vlog Olha aqui pra tirar foto Mas peraí Acabou a Itália É ali? Mona Lisa? Aonde fica a Mona Lisa? Ah! Como se a gente fosse a Mona Lisa Como se a gente fosse a Mona Lisa Ah, eu tava olhando Nossa, tá se mexendo Vamos tirar? Vamos, olha A gente vai tirar uma foto assim Como se a gente fosse a Mona Lisa Mona Lisa Peguei um ravioli Eu vou sentar ali, gente Ó Pegar o ravioli Vamos experimentar É de funghi Ah, vou sentar aqui nessa escada Que tem essa visão Ó, que bonito Vamos sentar Comer o ravioli Aqui Bora Agora estamos na Alemanha Tem uma pipoca aqui Mas não é lá essas coisas Tem um personagem aqui Ah! Olha lá a personagem A branca de neve E claro que tem a fila Cheiro da pipoca E aqui no pavilhão da Alemanha Tem uma comidinha também Aqui, ó Beef É Vou pegar o bife Cassolê Cassolê É Hein, gente Tá bom O meu Tá A minha leitura Olha essa comida É um bife É, um braised beef O que que é isso aqui? Tomatinho Tomatinho E esse purão Tô achando bom Esse aqui pegou aqui, ó Nesse aqui da Alemanha Agora come pra ver se tá bom, né? Agora nós estamos na China Aliás, o restaurante chinês daqui Tem uma comida muito boa Já comi aqui algumas vezes Estamos na China, gente Próxima comida Que nós vamos testar Ó Já tá no vlog A próxima comida pra testar agora é essa O que que é mesmo? É com É chicken Vamos ver Eu tô com um pouco de medo Então vou ainda Ixi Vale a doce É spice esse negócio aqui Não é não Tem água? Tenho Pera Caralho Que ouve Eu não sei Foi aprovado Tá bom Pera aí, gente Que já vamos entrar ali Só um minuto Vou entrar aqui Vocês querem conhecer o banheiro da Disney? Ai, que limpinho esse Esse é todo azulzinho Vamos lá Né? Vou pegar pra cá, ó Eu quero pegar O balde de pipoca Do dragão Falaram que é aqui que vende E aonde é que é que pende? Ali, ó Vou ali Tá ali? Será que paga ali? Vamos lá ver Onde que compra Elas estão aqui, ó I'm gonna buy it Como é que pega, será? A fila é aqui Então calma Então, fiz uma ordem online Custa 25 dólares, tá? Esse daqui Hi I have order Do you have the number? Yes What is the number? 9,8, 9,4 Oh, great Okay Thank you Ah, gente 25 dólares Apenas E olha quantos tem Me fala Quero muito Super Amei Então, gente Aqui é o Guardiões da Galáxia Que as meninas Agendaram pra ir Só que eu amarelei E eu não vou Mas a produção Vai fazer um filme E a gente põe aqui Pra vocês A produção vai Isso daqui É o que que é esse brinquedo? É a montanha russa, né? É a montanha russa Com bastante Música Música As luzes Você que tem Labirinti Ah, a fila virtual Aparece assim, ó O aplicativo A fila virtual Tá Aí você vem E aí você entra E sempre tem que mostrar Pra eles Essa fila virtual Aí quem tem labirintite Quem sofre de tontura É ótimo vir aqui nesse brinquedo, né? Ótimo curar de vez Esse daqui Ou cura Ou ficar ruim pra sempre Entendeu? Elas tão lá Bem adiantadas Ansiosas Estão bem ansiosas Vai Vão com Deus Eu espero vocês na volta Elas tão indo Tchau, gente Tchau Tchau, gente Ah, elas vão passar aí Ó Que elas já apertaram Lá vão elas Aí você põe ali o passe Ou a pulseira Tchau Sentei aqui pra comer Batata frita Enquanto elas vão lá no No brinquedo Uma batata frita R$4,78 Vou mostrar R$4,78 Gente A batata frita E a água custa R$3,75 E meu dragão custou R$25 Tem uma pipoca doce aí dentro Olha só Aqui é uma loja da Coca-Cola Né? E você pode experimentar as Coca-Colas do mundo todo Tem umas muito ruins Tem umas médias Aqui, ó Itália Madagascar É pra eu experimentar? Então calma Essa é gostosa a cara dela Essa é gostosa Pronto, é sorpita Madagascar Aperta aí pra mim, por favor Pode tomar por lá Madagascar É doce É boa Mas é doce Eu gosto dessa Das Filipinas O que é essa viva? Essa viva do São Tomão? Não é ruim, não Essa é do Madagascar Não é ruim, não Tá bom Pera Ah, Fê Calma aí Deixa eu ver essa Pera aí Tá O cheiro é ruim É de melancia Eu gosto de dizer que também é da Rússia Não sei se eu gosto dessa Eu não gosto da Rússia, mas eu gosto também Sprite Sprite de pepino O copo já ficou meio porcalhado Pera aí, gente Deixa eu jogar aqui O copo ficou porcalhado Deixa eu ver Sprite de pepino Aperta aqui Desculpa, tá? Só um pouquinho Tá gravando vlog e story ao mesmo tempo Pera aí Gostoso Esse tem gosto de pepino mesmo Esse tem gosto de pepino É só Gostoso Esse é bom pra pele, ó Tá? Pepino é bom pra pele Então você pode tomar bastante desse Agora, para finalizar Vamos Ver a lojinha Eu tenho que buscar a Rebeca na escola Ah, eu tenho esse daqui, ó Quando você compra dois, você paga doze cada O que que é isso, gente? Enfeites Decoração Dos cinquenta anos Mas tinha um Alguma coisa dos De comemoração de cem anos, eu acho De alguma coisa Olha que lindo Que tá esse Mickey É uma coisa louca Vir no parque, né? Olha Essa loja é a loja maior que tem Eu até no meu Instagram Vou colocar meu Instagram aqui pra vocês E o link do vídeo que eu já fiz Falando desta loja Pra vocês Aqui é alguma coisa de cem Acho que é cem anos Do Mickey e da Minnie Não pode ser É Pode ser que sim Olha que legal Preço Trinta dólares E trinta dólares a Minnie Trinta dólares Aqui cem, cem, cem Camiseta É cem anos Eu acho que dos personagens Se eu não me engano Não é isso O Chip and Dale Que é o Ticu e Teco Também com a roupa E o Mickey Que lindo que ele tá Olha Não tá lindo? Tá linda Essa é aquela loja Que você quer comprar tudo Você não precisa de nada Mas você quer comprar tudo Né? Aqui acho que vai começar A parte dos personagens Tem alguns personagens Que eu não sei quem são Mas aqui são aqueles personagens Star Wars Aqui é Star Wars Aqui Star Wars Jogo da vida Da Disney Ah, eu já mostrei isso pra vocês Uma vez 25 dólares Olha Os personagens São brinquedinhos de banho Tá? Olha que massa Esses personagens Camisetas Camisetas Personagens Personagens Alguém tossindo Aqui Ah, que mini Ai, gente Me fala Né? Personagens Preço Vamos ver quanto tá um desse 40 dólares Eu assumo que os maiores São 40 dólares Então Mas a loja é imensa Não tenho nem como Mostrar tudo pra vocês Vai ficar um vídeo Enorme Ó Hein? E esse tá quanto? 30 Então Os menores são 30 E os maiores 40 Essas bonequinhas São um sucesso A Rebeca ama 35 dólares A Rebeca tem essa daqui E ela tinha uma da Frozen Que eu não tô vendo aqui Olha Mas tem várias Ah, ela tem essa daqui Olha essa que fofa Essas bonequinhas São lindinhas Se por acaso Você tem interesse Em comprar Esse tipo de produto Aí você precisa Entrar em contato Pelo Personal Shopper Tá bom? Vou deixar o link Aqui embaixo do vídeo Também Não dava pra ir embora Do parque Sem tirar a foto Com a Minnie Tirei A foto com a Minnie Põe aí, Daniel Olha que bonitinha Que ficou a foto Eu fiquei na dúvida O monorail Tá passando aqui Ali, ó Esse trenzinho Ele vai pra Os outros parques Que é o monorail, né E não aquele Teleférico que eu tinha falado Eu fiquei Ué, o carro não abre Eu fiquei na dúvida, gente O que eu ia falar mesmo? Esqueci agora Ai, meu Deus do céu É, o que eu fiquei na dúvida? Lembrei Eu fiquei na dúvida Se eu fazia Um vídeo assim Mostrando Uma ida no parque Eu não sei se vocês gostam Desse tipo de vídeo Ou não Então deixa aqui Nos comentários Pra mim Porque se vocês gostam Desse tipo de vídeo De parque Eu faço mais Porque eu tô sempre no parque, né Comenta aqui, tá bom? Então vamos lá Vamos pegar a Rebeca Vamos ver se ela vai falar Alguma coisa Fui buscar a Rebeca Ela tá em casa Só que eu tenho um problema Eu tenho uma sacola da Disney Que eu vou ter que esconder dela Pra ela não ver Porque eu fui na Disney Peraí Eu vou sair correndo Eu vou colocar aqui No escritório Tá arrumando a casa aí? Não, deixa aqui No armário guardado Ai Pronto E assim eu termino Mais um vlog O crime perfeito Que a gente fala, né gente? Obrigada, tá? Por assistirem Não esquece de deixar seu like Deixa nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Que eu vou ficar aqui Na minha construção Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Tchau